O PCC entra em guerra com o Comando Vermelho. A pergunta para você é, você vai gostar do PCC ou você vai gostar do Comando Vermelho, se os dois entrarem em guerra? Vá no comentário e diz para mim, quem é que você vai gostar? Você vai gostar de qual dos dois? Se o Comando Vermelho entrar em guerra com o PCC, você vai começar a gostar de qual das duas quadrilhas? Vá no comentário e diz para mim, qual das duas você vai gostar? Quero ver a resposta de vocês aí, para a gente entender o que está acontecendo aqui no Brasil. Vamos lá, todo mundo, bota ali a resposta, eu quero ver sua resposta. Nenhum dos dois, nenhum dos dois, nenhum dos dois. Então minha pergunta é, se Lula está entrando em briga com Ciro Gomes, ou Ciro Gomes entrar em briga com Lula, eu vou gostar de quem? Quando uma quadrilha briga com a outra quadrilha, eu quero mais é que eles briguem. Eu não vou gostar de nenhum dos dois. Eu entendo que os dois não prestam, eu entendo que os dois são quadrilhas, e eu entendo que eu quero distância dos dois, mas eu quero que eles briguem. Porque essa briga mostra que eles estão derretendo, mostra exatamente isso. Porque ninguém quer ficar num barco afundando. Quando o barco começa a afundar, a loja é que os ratos querem sair. Então todo mundo quer sair do barco. Então nesse momento de briga de facções, não elogie ou não diga que você é pró-A ou pró-B. Simplesmente torça pra briga. Nosso trabalho é sempre mostrar. Você tem um familiar que é de esquerda? Deixa ele assistir um vídeo do Ciro Gomes criticando o Lula. Por quê? Porque é esquerda batendo na esquerda. Sai daquela loucura de que eles pensam. Ah, isso é um bolsonarista. Porque o bolsonarista sempre vai criticar. Por isso que eu sempre gosto de pegar a esquerda atacando a esquerda para que eles não possam dizer que é um bolsonarista inventando coisas. Então é importantíssimo que você entenda isso e não caia na armadilha de gostar de A ou B. Os dois, nenhum dos dois prestam. A situação aqui é uma briga. A situação é os dois brigando entre si e um querendo sair do barco porque o barco está afundando. Então sai do barco e tenta ganhar algum capital político nessa saída do barco antes que ele afunde. Então vamos prestar atenção. Eu fiz um vídeo muito detalhado. Assista esse vídeo ainda hoje, se você não assistiu. Eu vou botar um pedacinho pequenininho desse vídeo. Mas eu quero que você assista todo para você ter um entendimento melhor porque lá a gente fala mais sobre isso. Mas olha só, algumas coisas que uma quadrilha falou da outra. A direita consegue colocar a gente na rua e a esquerda não. Porque a esquerda está desmoralizada. Isso é um PT. Bande de canalha que me conhece há 100 anos. Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o Pau Tore. O Supremo está discutindo macunha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver. Se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína. Porque quem cheira cocaína é rico. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivessem oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Eu conheço muito bem os dois. Aí a dona Jange e o dono Lula pegam e dizem Ah, roubaram os móveis do palácio. Aí de repente, ah, os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Não pode fazer isso não. Aí no 7 de setembro, a dona Jange vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Está errado. Essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande. E é agora. Nas eleições para prefeito. Agora, nessas eleições para prefeito. Tome nota do que eu estou dizendo. Uau, vão levar uma surra agora. Vão levar uma surra, né? Então isso aí é bom. É bom ouvir. Então isso aqui é só um pedacinho para você entender o que aconteceu entre o Ciro Gomes e o Lula. O Ciro Gomes foi agredido por petistas, foi atacado por petistas, porque o Lula é isso. O Lula é um fascista. O Lula é um comunista que ataca as pessoas que pensam diferente dele. Então agora você vê o Ciro Gomes indo para cima dele e revelando várias coisas. Então eu e você sempre precisamos torcer para a briga, pegar a pipoca, deixa eles brigarem, mas nós temos que mostrar a todos essa briga. Essa briga não pode estar escondida. Essa briga tem que ser vista por todas as pessoas do Brasil. Então é preciso... Depois assista lá o vídeo que eu coloquei no outro canal, que lá eu tento fazer um resumão. E se você quiser assistir o vídeo na íntegra, está na Jovem Pan. Foi uma entrevista feita na Jovem Pan. É um vídeo de mais ou menos uma hora e meia que eu tentei fazer um resumão de uns 20 e poucos minutos lá no nosso outro canal. Assista lá que você vai entender muito. Então o Ciro Gomes, ele continua aqui falando a verdade sobre Lula. Vamos ver aqui. Espera aí. Vamos lá. Espera aí, volta aqui. Pessoal, não dá para ouvir a voz do Lula direito porque a voz do Lula não é direita. Então não tem como ouvir a voz do Lula direito. Ele parece uma pessoa posessa pelo capeta. Então é difícil de entender a voz dele. Então não é o problema, não é o meu microfone, não é o meu problema. É que ele é posesso pelo demônio, então fica difícil ouvir a voz dele. Tá? Por favor, dá uma paradinha. Isso daqui é uma premissa ideológica daquilo que eu tô tentando denunciar. O Lula tá dizendo que os pobres se contentam com pouco, que as pessoas pobres aceitam apenas aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Meu irmão, eis a premissa ideológica, acho que é gravíssimamente equivocada, da rendição do PT ao neoliberalismo e às políticas sociais compensatórias. Evidentemente que se você não tem nada, o pouco que você recebe, a migalha que você recebe, gera gratidão, gera reconhecimento numa gente tão boa e tão sofrida quanto a nossa. Mas o que bota a gente pra frente, uma nação pra frente, é o trabalho decentemente remunerado. E o trabalho pra ser decentemente remunerado exige uma educação pública e qualidade, que exige uma mudança no salário dos professores, uma requalificação de todo o aparato produtivo do Brasil. O que bota a comunidade pra frente é ter a saúde garantindo com a sofisticação necessária, a prevenção e o tratamento das grandes e graves tragédias. Estamos vendo aí a pandemia. Mas o emprego é fundamental. Então, sobre a vivência, aí está a grande questão. Continuando, diretor. Dá uma paradinha. Aqui tem duas coisas que eu considero muito graves e que eu quero levar esse debate para o povo brasileiro. Não é pra me vingar de nada. Eu ajudei a vida inteira, tudo que eu pude fazer pelo Brasil, que eu fiz, ou que importa quem estivesse no governo. Quem me acompanha sabe disso. O Ciro Gomes, ele é exatamente igual o Lula, tá, pessoal? É o mesmo bosta falando do bosta. Quando você vê esses dois bostas aqui, é o cocô falando da titica. Mas, como eles estão brigando entre si, e a gente gosta de mostrar. E, como mais uma vez, tenta ler o que o Lula fala, porque a voz do capeta não dá pra ouvir. A alienação com que um homem que já governou o país, por quatro mandatos, dando nas cartas, ele pessoalmente, depois mandando e desmandando no governo da Dilma, eu não esqueci, jamais, nem deixarei ninguém esquecer, que ele queria assumir o ministério da Dilma, destruindo praticamente a autoridade da Dilma, eu protestei naquela época. Pois bem, olha o que o Lula está dizendo. Os ricos são mal agradecidos, eles são difíceis de cuidar. Eu vou dar o número pra vocês. A pesada vem com tanta violência, porque está proibido discutir coisas no Brasil. Mas eles não vão fazer isso, porque aqui, ainda que serenamente, eu vou falar a verdade, doa em quem doer. Eu fiz um cálculo com números oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Durante o período em que o Lula mandou no Brasil, ele estava zangrado com os ricos, porque ele passou para os ricos, via juros para banco, quatro trilhões de fonteiro de tapioca e 88 bilhões de reais. Você está vendo? Pessoal, aqui a gente tem que parar, né? Aqui mesmo que o Bossa está falando do Bostinha, o Bostinha está falando a verdade do Bostão. E o Lula sempre enriqueceu os mais ricos, tá? Somente o pessoal que vota no Lula, que são os militantes petistas, que se enganam com a falácia do Lula de que ele luta pelos pobres, tá? A pessoa que acredita que Lula luta pelos pobres é exatamente aquele povo menos instruído, é o povo menos estudado, é o povo que é facilmente enganado. O Lula sempre fez os bilionários mais ricos e os pobres mais pobres. Aquela visão de Robin Hood, né? Que você tira dos ricos e dá para os pobres, isso sempre foi pregado pela esquerda porque soa bonito e faz com que muitas pessoas tendem a concordar porque o povo brasileiro muitas vezes ele quer o benefício para ele. Ele está cagando para político, mas ele quer o bem do político. Ele quer que o político dê o bem a ele. Ele quer que o Estado o ajude. Esse é um problema sério do Brasil, de uma mentalidade socialista que o povo brasileiro tem. mas no final do dia é tudo mentira. Ele não está tirando do rico e dando para os pobres. É tudo mentira. Se o Lula está fazendo algo é tirando dos pobres e dando para os ricos. Porque no governo Lula, como o Bostinha está dizendo aqui, ele tirou todo esse dinheiro e deu para os bancos. E ele está falando para todo mundo sobre isso. Então não caia nessa armadilha. Deixa o Ciro falar. Deixa o Lula falar. Deixa o filho do Lula dar porrada em mulheres. Deixa eles fazerem isso porque a esquerda vai acabar vendo. Algumas pessoas verão. Vamos lá. Entendendo? 4 trilhões e 88 bilhões de reais foi o que o Lula tirou dos cofres públicos e repassou para meia dúzia dos barões do sistema financeiro brasileiro. No mesmo período, o Lula transferiu para os pobres, para a esmagadora para a maioria de pobres do Brasil, 332 bilhões com pê-de-bola de reais na somatória das políticas sociais compensatórias. Está entendendo? 4 trilhões e 88 bilhões para os ricos, 332 bilhões para os pobres. E aí fica aquela questão para a gente respeitar. Você ouviu, pessoal? O Lula entregou a grana toda para os ricos e mais ou menos 10% do que ele deu para os ricos ele deu para os pobres. Mais ou menos. Nosso povo, para a gente ter sensibilidade com o nosso povo, porque nunca tem ninguém fez nada pelos pobres, esse pouco que o Lula fez pareceu muito. Porém, como todo mundo, desde Pedro Alves Cabral, com poucas exceções, Getúlio Vargas e Itamafran, sempre feito no Brasil pelos ricos, o fato de uma liderança se diz de esquerda que empatou o debate brasileiro que introduziu entre nós o neoliberalismo com essa cara caridosa das políticas sociais compensadoras, ter feito também exorbitantemente pelos ricos, pareceu normal. É isso que não é normal, meu irmão. Mas veja, o Lula acaba de falar um disparate em que ele, na prática, confessa que o sistema é pró-rico e que os pobres estão compensados apenas com o mínimo necessário e que são muito agradecíveis, ou seja, são passivos, aceitam essa contradição. e há um aplauso absolutamente entusiasmado. Claro que o Lula tem um grande carisma, é muito charmoso, é um camarada que fala essas coisas, mas a sociedade brasileira separa um pouquinho para pensar, especialmente os intelectuais. Porra, Lula charmoso, essa aí foi foda, hein? Lula charmoso, essa aí deve ser o gosto do Ciro, né? Deve gostar de mulher parecida com Lula. Cientistas, sabe, os cientistas, as pessoas que tiveram oportunidade não podem bater palma de forma tão acrítica, tão desfetitizada, tão desideologizada para um disparate que é um resumo daquilo que eu estou tentando falar. No Brasil, não aguenta mais, sabe? Política social compensatória ligada para os pobres e a substância do modelo econômico transferindo do renda para quem especula e não produz no país o prédio como nação. Uai, seu é pedido de discursos. Pessoal, é importantíssimo que a gente pegue esses vídeos sempre da esquerda falando com a esquerda. Bostinha falando de Bostinha é muito bom. Porque, eu já falei para vocês, várias pessoas da nossa família e vários vizinhos que nós temos não querem ouvir um bolsonarista mostrando a verdade. Por quê? Ainda que a gente fale a mesma coisa, eles não querem ouvir porque nós somos tendenciosos em apoiar o Bolsonaro. Quando você coloca alguém que é de extrema esquerda, aí o que acontece? Eles não têm a tendência de apoiar Bolsonaro. Então, na cabeça deles, eles estão dizendo a verdade. E no caso aqui, o Ciro está dizendo a verdade quando ele fala do Lula. Ele fala abertamente a verdade, que é um governo que roubou pra caramba, é um governo que criticou o Bolsonaro, mas está muito pior, mas é melhor assim, a visão dos petistas, então a gente precisa observar isso. E é quando a gente olha aqui sobre o que nós estamos falando, Fábio, por que o Ciro Gomes decidiu agora ir com tudo pra cima do Lula? Está indo pra cima, mostrando crime, mostrando roubalheira. Bom, é bem simples, pessoal. Isso aí é por causa disso aqui. Popularidade de Lula começa a cair no Nordeste. reduto histórico do PT. O PT, o único lugar que o PT realmente ganhou foi no Nordeste, né? O Lula ganhou no Nordeste, no resto o Lula perdeu em todas as regiões. Então o Lula ganhou no Nordeste. O Nordeste é o reduto histórico do Lula. Só que, nesse momento, o reduto histórico do Lula começa a cair, começa a afundar. Então isso traz uma preocupação grande aos petistas. E aí a esquerda que vê o barco afundando, a esquerda começa a querer saltar do barco e dizer, olha, eu não estou com esse cara. Olha, eu penso diferente desse cara. Olha, esse cara o criticava o Bolsonaro e agora está fazendo o pior. Eu penso diferente. eu sou de esquerda diferente do Lula. Então você começa a ver eles querendo pular do barco. E o motivo é exatamente esse. É que o Lula começa a derreter. É o que nós já esperávamos. Eu falava a você que o primeiro governo do presidente generalizando é o governo, é o ano mais forte. O ano mais forte é aquele primeiro ano. Por quê? Porque todo mundo acabou de eleger o presidente. Então aquele primeiro ano existe uma expectativa, existe toda a enganação, toda a enrolação, toda a promessa. No segundo ano as pessoas começam a ver que aquelas promessas não aconteceram, começam a ver o grosso chegando e a popularidade começa a cair. Então é exatamente isso que está acontecendo com o Lula. E aí vamos observar, porque claramente que a mídia não quer falar sobre isso. Eu não vou ler a matéria, mas vocês já devem ter visto em algum lugar. Deixa eu botar aqui no outro lado, esse lado aqui ele não tem propaganda. Eu acho que é melhor a gente botar nesse aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui dessas propagandas chatas aqui. Deixa eu botar aqui. Pronto. Olha só. Aqui, estrela cadente. Aprovação de Lula no Nordeste cai 10 pontos em 3 pesquisas. Então muitas pessoas falam, Ah, Fábio, eu não acredito em pesquisa. Você sabe que eu acredito em pesquisa. Só que você tem que analisar o que acreditar dentro de uma pesquisa. As pessoas, às vezes, elas simplesmente lê uma manchete de jornal e acreditam na manchete. Eu não acredito em manchete de jornal. Eu preciso pegar a pesquisa e analisar a pesquisa. Nós analisamos a pesquisa. Então o que acontece aqui? Ótimo e bom. de 49% caiu para 39%. Pessoal, 10 pontos percentuais é uma coisa gigantesca. Regular estava de 26% vai para 29% e péssimo de 23% vai para 30%. Olha isso. Olha isso. Em uma pesquisa. Aí o IPEC, que é outra pesquisa, de 53% cai para 43%. Você vê que o quê? Novamente 10 pontos percentuais. Ruim ou péssimo? de 13% vai para 19%. Vamos lá. E a outra, 57% a 46%. Mais uma vez, ali está entre mais ou menos os 10 pontos percentuais. Então as três pesquisas indicam que aqueles que acreditavam que o governo Lula era bom ou ótimo, agora caiu para 46%. Ou seja, 10 pontos percentuais. E você vê isso claramente isso no Nordeste, onde o povo sempre foi o povo que ama o Lula que sempre votam para o Lula. Já vem essa diferença. Vamos lá. Olha aí. Alerta nas capitais. Fortaleza. Aprovam. Olha isso. 68% aprovam. Isso era abril e março. 52%. Então ele tem uma queda de 68% para 58%. É uma queda gigantesca, pessoal. 16 pontos percentuais. Desaprovam. Só tinha 27% desaprovando o Lula. Eram 27% que acabaram. O Lula ganhou as eleições, estavam todos contentes, porque foram enganados, porque pensavam que ia comer picanha, pensaram que iam ter trabalho, pensaram que ia mudar tudo. E aí o Grosso chegou. O Grosso chegou em 2024. O que o Grosso chegou? Ninguém conseguiu comprar picanha. Aquela brincadeira que o bolsonarista sempre faz, você que tem um familiar petista, quando a gente faz churrasco, o que a gente faz? Olha, eu trago, eu levo o molho champignon, eu levo a cerveja, eu levo o arroz, eu levo a farofa e petista da família leva picanha. Entendeu? Porque a picanha, de acordo com eles, agora todo mundo ia comer picanha. Então o petista leva picanha para o churrasco, tá? E aí o que acontece? O petista não consegue comprar picanha porque não tem picanha. O petista não consegue viajar, como o Lula prometeu que ia viajar com 200 reais, não consegue viajar, não tem mais. Então o pessoal que é petista, eles começam a pular fora desse barco, porque esse barco é uma furada. Então, por exemplo, você vê a diferença. A aprovação no começo do ano passado era de 68. Aí agora a aprovação está em 52. A desaprovação era quase ninguém, 27% desaprovavam. Agora você tem 44%. Ou seja, antes, ali em 2023, somente bolsonarista mesmo desaprovavam o governo Lula. Agora você não tem só bolsonarista, você tem os bolsonaristas que são os 27% e você tem mais ali quase outros 20% que simplesmente são petistas, são de esquerda, caviar que estão por ali e desaprovam o governo. Vamos lá. Salvador aprovam, olha isso, 67% aprovam o governo Lula e agora caiu para, caiu um pouquinho, porque Salvador sabe como é que é, eles gostam de uma esquerda. Apesar de que o PT não vai ter grandes resultados, imagina agora que o Salvador ficar sabendo de toda a roubalheira que está envolvido aí o pessoalzinho do PT em Salvador. Talvez esse número caia ainda mais. Mas desaprovam, de 27 passou para 33. Ó, Recife, só lugares que são petista mesmo. 62 caiu para 58 e desaprovam, 32 foi para 38. Então você vê aqui as fotos, o cara, o santo Lula, eles pensam que Lula é Deus, esses ali são para os loucos apaixonados pelo Lula. É uma matéria legal, aqui você tem uma situação complicada, porque esse aqui vai fazer com que o povo da Bahia realmente abra os olhos, porque imagina você, uma pessoa está envolvida em corrupção, aonde respiradores não foram comprados. Imagina, depois da investigação, forem comprovados que houve a corrupção desse cara e aí muitas pessoas morreram por causa dele. Será se o baiano continuar apoiando essa galera? Aí você tem algumas fotos. A matéria é grande, ela é extensa, mas vale a pena você ler depois porque ela está na veja, está na veja e você sabe que a veja não é de direita. Então se a veja começa a mostrar isso aí é que você tem que abrir os olhos. Outra coisa que eu quero mostrar para você é isso aqui. Isso aqui é algo que nós precisamos focar. Deixa eu encontrar aqui. Está aqui, espera aí. Olha só isso aqui, pessoal. Entenda isso aqui. Isso aqui é mais uma coisa. O Lula apareceu falando suas mentiras. Você lembra? O Lula apareceu essa semana dizendo que 12 milhões de crianças foram assassinadas em Gaza. Eu até falei com os petistas doentes que eu conheço. Falei, agora eu entendo porque você fala de genocídio, porque realmente se Israel tivesse matado 12 milhões de crianças é demais. Então, muitas pessoas começaram a falar sobre isso. Agora, muitas pessoas acreditam que foi uma gafe. Eu não acredito que isso seja uma gafe. Por quê? Porque nós temos histórico do Lula. E eu fiz um vídeo aqui rapidinho, uma montagem rapidinha, para você prestar atenção no que o Lula é. Quem é o Lula? Olha só isso aqui. Vamos lá. É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza em Israel bombardeada numa guerra insana contra a autoridade. Nós não podemos perder o direito de nos indivinarmos. Quando uma sociedade perde o direito da indignação, tudo fica normal. E quando tudo cai na normalidade e que a gente não acha nada diferente, que a gente não se liga com nada, significa que alguma coisa está errada no nosso comportamento. Pessoal, antes do Lula entrar aqui, a gente tem que concordar com o Lula, quando o Lula fala que a gente não pode simplesmente achar que isso é normal. Por exemplo, a população não pode achar que é normal ter um presidente bandido. A população não pode achar que isso é normal. A população não pode achar que é normal uma quadrilha que saqueou o Brasil, que roubou o Brasil durante anos, agora volta ao poder. A população não pode achar que é normal uma pessoa que foi condenada por todos os juízes, aí depois de cinco anos que os próprios juízes falavam tá tudo certo, tem que ser preso, roubou. Até os juízes da Suprema Corte eles confessaram, houve roubo, houve corrupção. Cinco anos depois eles falam, não, não, o problema é que é o seguinte, o endereço é que foi feito em esse lugar e tinha que ter sido feito nesse lugar, solta o cara. Nós não podemos normalizar esses absurdos, nós não podemos achar que isso é normal. o Robinho que cometeu um crime na Itália é preso no Brasil. Aí de acordo com eles, o Lula depois de cinco anos de debate que tava tudo certo, condenado em todas as instâncias, passaram um pano, tiraram tudo. Então concordo com o Lula, nós não podemos normalizar isso, nós não podemos achar que isso é normal, porque não é, isso não é normal, não é normal. Todos nós vimos o que aconteceu, mas você viu o Lula mentindo? Viu? E por que que o Lula mentiu? Porque ele sempre mentiu. Olha só, vamos agora ver o que o Lula falava pra você ver como isso é método. Eu cansei de viajar o Lula falando mal do Brasil, gente. Era bonito pra gente viajar o Lula. No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 15, a gente nem sabe, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo prometido, mas a gente ia assinar todo mundo. Se o cara perguntasse a foto, a gente não tinha, mas a gente ia assinar tudo, eu não esqueço, eu tava debatendo o Roberto Marieta e o Jair Milero em Paris, mas eu tava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua, eu era aplaudível, calorosamente pelos trancelos, quando eu perguntei, o Jair Milero fazia pra mim o Lula, não pode ter 25 milhões de crianças pra Lula, porque se não a gente não conseguiria nada do Lula, é muito grande. Entendeu, pessoal? Então isso aqui foi o que o Lula sempre falou. O Lula falando que são 12 milhões, você pensa que foi um erro? O Lula falou que tinha 25 milhões de crianças de rua no Rio de Janeiro. Por quê? É estratégico. Ele acha que todo mundo é burro, igual a ele. Ele acha. E falando em burrice, falando em burrice, o Lula se tornou um burro internacional, porque você tem o burro e você tem o burro internacional. Aí olha aqui, isso aqui é o Lula, que hoje o Lula não é burro, ele é um burro internacional. Então quando você chamar o Lula de burro, ao menos você tem que respeitar, porque o Lula não é um burro simplesmente brasileiro. O Lula é um burro internacionalmente conhecido como um burro. Tá bom? Olha só, pessoal, o que aconteceu aqui. Veja só que coisa bonita. Olha isso aí. O israelita lá, ele disse, nós deveríamos ter uma lei para as pessoas, uma lei that every person wishes to become president must learn how to count. Nós precisaríamos ter uma lei que cada pessoa que quisesse ser um presidente deveria aprender a contar. Aí ele bota aqui, Lula brasileiro diz que 12,3 milhões de crianças morreram em Gaza. Cara, o Lula agora, ele não é somente conhecido como burro em português, ele é conhecido como jumento no mundo inteiro. Ele é internacionalmente conhecido como um ignorante, como um analfabeto funcional. Então agora o mundo todo sabe o quão burro o presidente brasileiro é. Isso aqui é interessante, né? Para a gente ficar sabendo. É legal. Então é isso aí, é verdade. Infelizmente, o Lula não sabe contar. O Lula não sabe contar. Então ele tentou fazer essa jogada aí, de criar o número, inventar o número, mas na verdade isso é método. Ele fala essas merdas porque muitas pessoas vão começar a falar oh meu Deus, Israel matou 12 milhões. Seriam, sei lá, seriam seis vezes a população, talvez umas 30 vezes o número de criança que há em Gaza. Não existe esse número em Gaza, entendeu? Seria tipo um absurdo total dos totais do total do absurdo. Mas é o que a gente vê hoje no nosso Brasil. É, vamos lá. Aí olha só, isso aqui também eu vou tirar o som, pessoal, porque o som pode dar problema, mas olha isso aqui. Olha isso aí, pessoal. Sabe o que é isso aí? Quem é que sabe o que é isso aí, pessoal? Essa quebradeira aí. O pessoal jogando, jogando cadeira em cima do sindicalista. O que você acha que é isso aí, pessoal? O que você acha que é isso aí? Quem é que sabe o que é isso aí? Olha aí como é que o governo Lula está bem. Olha como é que as coisas estão boas no governo Lula. Olha como é que as coisas estão boas no governo Lula. Você lembra do aumento que o presidente Bolsonaro deu para os professores? Você lembra desse aumento? Você lembra que o presidente Bolsonaro deu um dos maiores aumentos na história para os professores? mas a maioria dos professores fizeram L. E o que que fez? O Bolsonaro deu um dos maiores aumentos de todos os tempos. O Lula deu um aumento de 0%. O Lula deu um aumento de 0%. Aí os professores ficam putos. Mas o grosso está entrando, meu filho. Faz o L. O problema é que eu sei que muitas pessoas de direita eles não fizeram L e são professores. infelizmente você tem que pagar pela cagada dos outros. Mas nós temos que ver a realidade. A maioria dos professores são de esquerda fizeram L e o Bolsonaro deu um dos maiores aumentos e agora o grosso chegou. O pai dos pobres deu um aumento de 0%. Mas fazer o que? Faz o L. Ou então joga a cadeira em cima um do outro. É a única coisa que você pode fazer agora porque falamos para vocês não votarem no Lula. mas quiseram votar no Lula quiseram fazer o Lzinho quantos professores babacas você vê aí querendo doutrinar as crianças para o Lula? Quantos professores você vê fazendo isso? E agora você vê a realidade. Pode jogar a cadeira pode se rasgar tirar o short pela cabeça mas o Lula deu 0% de aumento para vocês. Por quê? Porque esse é o Lula ele não está preocupado com vocês. Ele está cagando para o pobre. O rico está muito contente com o Lula. E muitas pessoas não entendem. Eu estava vendo a Jovem Pan ontem e o pessoal da Jovem Pan não entende muito de economia não entende muito de investimento eu não sou nenhum especialista em investimento em economia mas eu invisto não boto o dinheiro ali na bolsa dos valores etc e tal. uma das coisas que eles não entenderam é o seguinte que a Petrobras afundou aí eles falam assim o pessoal da Jovem Pan o Pingo do Z mas isso aí pode ser algum esquema de corrupção as pessoas elas têm informações privilegiadas eles esperam a Petrobras afundar quando a Petrobras está lá embaixo eles compram as ações da Petrobras espera a Petrobras aumentar aí eles vendem ficam ricos quase certo o que o pessoal do Pingo do Z não sabe é que quando você é um investidor você não compra lá embaixo para subir ao contrário quando você tem informações privilegiadas e você sabe por exemplo antes de todo mundo que Lula vai barrar os dividendos o que que você faz nas ações você tanto pode fazer a aposta que vai subir como você faz a aposta que vai descer eu sei que muitas pessoas não sabem disso mas nas ações você pode apostar você pode botar dinheiro apostar de que as ações da Petrobras irão colapsar e se isso acontece você faz milhões então a corrupção ela é muito mais do que você pensa claramente muita pessoa encheu o rabo de dinheiro com a queda da Petrobras você não precisa que a Petrobras aumentar você precisa que ela caia se eu tiver uma informação privilegiada de que o Lula no dia tal ele vai fazer a agneira de bloquear dividendo do povo eu colocaria dinheiro eu apostaria de que a Petrobras ia cair e essa aposta é o que mais dar dinheiro no mercado então os pingos quase acertou o que eles não sabem é que você não precisa da Petrobras subir para você fazer dinheiro o que você precisa é que ela caia e tendo essas informações você consegue fazer muito dinheiro qualquer pessoa que investe no mercado financeiro sabe disso é só você ter a informação de que Lula vai falar uma merda dessa e você ficar rico da noite para o dia então a corrupção ela funciona de várias formas certamente alguém ficou sabendo e muita gente deve ter feito muito dinheiro mas a gente não pode falar sobre essas coisas porque o Lula de acordo com o Bonner aquele babaca da Globo ele é inocente de acordo com o Bonner ao menos o Bonner falou isso o Bonner o Bonner nós temos outra coisa aqui que a gente precisa falar que é o caso nós não podemos deixar apagar o caso do filho do Lula tá bom o caso do filho do Lula nós temos que continuar questionando os petistas porque o Lula não se pronunciou você fala assim mas Fábio vamos ser honestos o seu canal é o canal que a gente assiste porque só tem verdades e coerência então você tem que ser coerente eu estou sendo coerente o Lula ele falou sobre o caso do Robinho o Lula chegou e falou entre eu vou abrir aspas aqui não sei exatamente o que o o capeta falou mas o capeta falou mais ou menos assim que o Robinho ele tinha que ser punido porque o Robinho as pessoas não podem forçar as mulheres blá 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 então o Lula ele deu o posicionamento dele contra o Robinho entendeu deu o posicionamento dele agora o filho do Lula está sendo acusado de ter batido numa mulher abusado de uma mulher e aí o Lula não está falando nada a canja não está falando nada a grande mídia tem que falar um pouquinho mas nós vamos falar todo dia tá bom e agora o Bull Hall falou um pouquinho sobre isso então a gente precisa mostrar o que o Bull Hall está falando também né precisa mostrar isso vamos lá acho que esse é um ponto importante até para trazer de informação doutora só para a gente finalizar eu sei que a senhora tem horário também o acusado o filho do presidente Lula Luiz Cláudio a defesa diz que as declarações são inverídicas e enquadradas inclusive em tipos de delito de calúnia injúria e difamação além de responder por danos morais e eles estão pensando inclusive em entrar como ação contra a vítima é você deveria perguntar a qualquer petista que você conhece o que você acha da agressão às mulheres podia perguntar um petista o que você acha de um homem agredir uma mulher o que vocês acham o que você acha de um homem agredir pergunta o petista um petista na live gostaria de perguntar o que ele acha disso de um homem agredir uma mulher vamos lá olha a resposta isso é comum para acontecer porque exatamente nesse ponto que o Rui Nilson estava perguntando estamos falando do filho do presidente Lula o presidente Lula desde quando ele assumiu ele está falando bastante sobre a questão da violência contra a mulher isso está sendo utilizado inclusive politicamente contra o presidente Lula por ele falar sobre esse assunto inclusive a questão da lei Maria da Penha e aí tem o filho dele envolvido num caso como esse como é que a senhora analisa essa possibilidade de ele se colocar como vítima de ela estar usando isso isso também é investigado essa é alguma possibilidade ou não? Fabíola esse é um ponto importantíssimo muito embora tenha uma repercussão social por envolver uma pessoa uma figura pública importante o presidente do país existe um ponto muito importante que a gente pode analisar em diversos casos de violência sexual violência doméstica e a sexual existe sempre uma argumentação de transferir para a vítima uma responsabilidade ou trazer ali alguma conotação pejorativa prejudicial desmoralizante isso é meio que padrão de algo que vem de uma cultura de uma masculinidade tóxica que acaba afetando essas relações sociais então assim se a gente pegar outros casos importantíssimos que estão aí na mídia a gente vê que tem esse padrão de defesa olha a culpa a culpa é da vítima então essa é a cultura que hoje a gente tem no nosso país infelizmente é claro que a gente já falou sobre isso aqui inclusive a questão da calúnia escura difamação é sempre um ponto a ser analisado e um ponto de cuidado mas existe um ponto que me chama atenção porque a vítima ela deixou muito claro que ela demorou para entrar com a denúncia exatamente por essa intimidação e a necessidade que ela queria trazer só para o público então meio que esse argumento ele pode se fragilizar frente a isso só que pessoal foi o argumento que eu trouxe para vocês naquele mesmo dia porque de acordo com as matérias de acordo com a acusação da doutora a doutora não levou a denúncia para a delegacia porque ela foi ameaçada e de acordo com ela a ameaça foi eu sou filho eu sou filho eu pertenço a quadrilha então se você quiser entrar numa comigo você vai se prejudicar então ele por ser uma pessoa poderosa ele intimidou e por isso ela não fez a queixa mais cedo palavras dela e depois de que ela fez a queixa o advogado do petista disse exatamente isso que ele irá processá-la por difamação calúnia etc e tal ou seja aquilo que ela disse que foi ameaçada agora se cumpre então a advogada aqui está dizendo exatamente isso olha essa acusação do do esse ataque do Lula do Lulinha para essa doutora ele perde muito força porque a doutora já previa isso porque pessoal pensa comigo essa doutora de acordo com os questionamentos ela foi internada por problemas psicológicos ela não pôde trabalhar e se isso aconteceu tudo vai estar documentado por que que ela não trabalhou porque você pode falar mas Fábio ela disse que foi agredida levou uma cotovelada mas agora não tem provas né porque já fazem mais de um mês tudo bem essas provas não existem tudo bem mas existe a prova de que ela não trabalhou durante um mês existe a prova de que ela foi internada por que que ela foi internada então existe um motivo então existem provas ela tem que e as conversas no whatsapp e os xingamentos no whatsapp a polícia vai recuperar tudo isso a polícia vai entrar no whatsapp deles a polícia vai recuperar todos esses xingamentos e isso será exposto ela pode usar isso como prova entendeu então o que é estranho nessa história toda são as peludas né as mulheres peludas que saem na rua peladonas mostrando tudo dizendo que nós somos feministas mexeu em uma mexeu com todas aquelas mulheres com sovaco cheio cadê por que que elas não estão indo à rua agora por que então mexeu com uma mexeu com todas a não ser que essa que mexeu seja o filho do presidente aí não pode não pode não não pode não é o filho do lula cadê os petistas fala aí você gosta de bater em mulher petista vocês gostam de bater mulher vocês acham que isso é bom cadê quem é que está defendendo a doutora ué não estou entendendo hein então aí é isso que acontece então nós temos que divulgar essas coisas todos os dias existe uma acusação muito séria a esquerda tem uma lógica de que olha você tem que dar ouvido a mulher tanto é que já tirou o vagabundo da casa a mulher já está ali sozinha o vagabundo não pode mais estar ali na casa já separou o vagabundo agora é saber se a esquerda gosta de bater em mulher porque até agora ninguém se pronunciou ninguém está do lado da mulher está todo mundo pensando que o filho do Lula de acordo com algumas pessoas empresário empresário não sei da onde não sei da onde o empresário aí deve ser um cara rico porque ser filho de Lula que gosta muito de pobre todo mundo que fica perto do Lula fica rico não sei como não sei como os caras ficam ricos perto do Lula não sei como mas esse pessoal fica rico tem gente aí filho do Lula recebendo dinheiro do governo não é suspeita não imagina você você é filho do presidente da república e aí tem esse dinheiro que entra na sua companhia ah não não tem suspeita nenhuma não é suspeita não é uma coisa assim normal normalmente isso acontece tá não é porque é filho não acontece direto isso então nós precisamos nós precisamos de todas essas cartas para a gente jogar quando eu vejo um petista eu pergunto você acha legal bater em mulher não é isso não é isso qualquer tipo de investigação aos filhos do Bolsonaro nós não ouvíamos as investigações durante anos não é qualquer mentira Bolsonaro Flávio Bolsonaro compra uma casa durante não sei quanto tempo a gente ouviu Bolsonaro roubou a casa Bolsonaro roubou a casa Bolsonaro tem cento e cinquenta casas Bolsonaro tem duzentas casas não era assim então vocês vão ouvir demais as perguntas não é você dizer que o filho do Lula bateu não bateu é bandido não é bandido é você perguntar você petista o que você acha de bater em mulheres tem que perguntar a pergunta não ofende a pergunta não é crime entendeu eu todo dia que eu vejo um petista eu pergunto e aí bater em mulher você acha que é legal porque o próprio Lula falou que não é para bater em casa lá fora tudo bem mas em casa não pode então a gente tem que fazer essas perguntas tem que fazer essas perguntas tá bom pessoal Deus abençoe Deus abençoe vocês tchau tchau galera vejo vocês amanhã Deus abençoe vocês o outro não acordou não tchau pessoal bye bye tchau pessoal Deus abençoe vocês tchau pessoal e você acordou menina você acordou foi você acordou foi os outros continuam dormindo lá mas você acordou foi você entendeu e que sono rapaz aqui tá chovendo hoje tá chovendo demais aqui hoje vem aqui Lula vem 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 dá um beijo ok 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 que sono tá com muito sono você quer dormir um pouquinho mais vem também vem aqui também come 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 oh meu Deus come ok 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 dá um beijo também dá um beijo também ok 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 wanna go outside you wanna go outside ah 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 sit down yeah sit down we're gonna go outside later oh you wanna go outside ah 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 sit down sit down sit Luna go sit down Luna go sit down go girl go girl eles ficam tudo louco tá bom galera Deus abençoe todos vocês tem um dia maravilhoso assista esse vídeo se você não assistiu ainda tá é importante que você assista quem não assistiu ainda e é o outro canal se você não tá inscrito inscreva-se no outro canal outro dia a pessoa falou assim ah eu não gosto desses vídeos esses vídeos são muito longos grandes demais eu falei pô cara a gente tem outro canal que faz vídeo curto é só você assistir um vídeo curto ninguém tá obrigado a assistir um vídeo de uma hora agora os podcasts aí fazem vídeo de três horas quatro horas e nego assiste é que eu falo pra vocês Deus abençoe a todos galera vejo vocês amanhã obrigado pelo Pix obrigado pelo seu você que compartilhou os vídeos você que deu o seu joinha sempre quando você dá um joinha marca o número do joinha tá tchau tchau vejo vocês amanhã às 15 galera tchau 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 tchau